Um encontro desportivo nas modalidades de badminton e xadrez foi o primeiro convívio organizado pela recém-criada Associação de Ajuda do Nepal, uma iniciativa de apoio à comunidade local. Há cerca de 5 mil naturais do Nepal a residir em Macau, 70 dos quais estiveram envolvidos neste primeiro encontro de desporto promovido pela novela associação denominada Nepal e Helping Hands Macau. Badminton e xadrez foram as modalidades envolvidas neste primeiro convívio realizado no pavilhão da União Geral das Associações de Moradores de Macau. Para o presidente da agremiação nepalesa, o objetivo do encontro desportivo é a união entre todos. A associação recentemente criada pretende dar uma mão, daí o nome Helping Hands, não só aos naturais do Nepal que possam viver com alguma dificuldade, mas igualmente ajudar toda a comunidade local que necessite de apoio, especialmente os idosos. Por outro lado, quer dar a conhecer e introduzir a cultura nepalesa em Macau. O próximo evento desportivo deverá acontecer daqui a dois meses, desta feita dedicado ao futebol e ao voleibol, modalidades onde há alguns atletas que se sagraram campeões nacionais pelo Nepal.